A polícia apreendeu hoje 17 quilos de maconha tipo skunk. O material foi avaliado em 80 mil reais. Um homem foi preso. Os entorpecentes estavam na casa de Marco Marinho na Compensa, zona oeste. Ele era o responsável por guardar a droga. Ele cuidava da parte logística, ele guardava e o dono da droga ligava para ele e ele, de alguma forma, ele dá um jeito de levar essa droga até o destino. A polícia chegou ao suspeito depois de uma denúncia anônima. Marco já havia sido preso outras vezes. A gente está tendo uma aproximação muito grande da população agora e as denúncias chegam e a gente sempre está averiguando. Os 17 quilos de maconha do tipo skunk estão avaliados em mais de 80 mil reais. Agora a polícia investiga para saber quem é o dono da droga. Marco foi levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Ele vai responder por tráfico de drogas. E no esporte, cerca de 100 atletas participaram do primeiro campeonato de atletismo deste ano aqui na capital. Dessa vez, não teve limite de idade entre os participantes. Ana Paula chegou em primeiro lugar na categoria feminina e é vice-campeã na competição. O cross, como ele é a primeira competição do ano, ele é uma preparação base para a gente iniciar bem o início do ano, né? Para a gente começar a pegar ritmo de competição. A terceira Copa, a cross-caltring de atletismo reuniu competidores de todas as categorias. A masculina ficou com o Jorge, de 15 anos. Sou novo, tá subindo no pódio. Isso é uma satisfação para mim, porque eu tô começando agora. Por aqui, a idade não importava. Dona Gracilda, com 57 anos, teve gás e percorreu 7 quilômetros. Apesar de eu já estar na reserva, mas eu não parei. Eu não treino diariamente, né? Mas sempre que tem corrida, eu tô participando e gosto muito. José também já passou dos 50, mas para ele, essa foi uma boa forma de incentivar o esporte. O ano retrasado e passado, eu participei de todas as corridas. Agora, minha esposa aderiu. Isso, para nós, é muito importante, mesmo porque também é a qualidade de vida, a saúde que a gente busca também, né? E durante a competição, os atletas tiveram que driblar obstáculos, como pedras, galhos e até subidas elevadas. A Copa Cross Country abriu o calendário de competições de atletismo aqui na cidade. Cerca de 100 atletas participaram. E olha, por aqui, ó, todo mundo saiu vitorioso. Todos que participaram ganharam medalhas. E isso foi um incentivo para as próximas edições da Copa. O próximo torneio de atletismo em Manaus vai ser no dia 18 de fevereiro deste ano. E uma exposição num shopping da Zona Norte de Manaus mostra um pouco da trajetória de uma das maiores bandas britânicas, os Beatles. A maior e mais bem-sucedida banda de todos os tempos. Quem nunca viu ou apenas já ouviu falar dos Beatles? De Liverpool, a banda de rock britânica surgiu nos anos 60. E desde lá, o quarteto formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr conquistou o mundo inteiro. Aqui em Manaus, os fãs e admiradores podem conferir uma exposição intitulada Revolution, em um shopping na Zona Norte da capital, um acervo de Antônio Malagoli, que há 33 anos roda o Brasil. Trazer entretenimento, cultura e lazer para a cidade de Manaus. É oferecer um evento diferenciado. Aqui possui diversas peças originais, como este disco de ouro dado ao colecionador pelos próprios Beatles. Quem passa aqui na exposição se remete a bons momentos da música britânica. Os Beatles são uma influência, acho que, para toda a geração de artistas que fazem a história da música brasileira. Os itens adquiridos na exposição são datados desde 1963. Aqui tem várias fotos do próprio colecionador, com cada um dos integrantes e autografadas. Relógios e muitos outros itens que chamam a atenção até de quem é mais novo. Eu começo a viajar mesmo, toda essa história da música. Inspirado no clássico Yellow Submarine, um grande submarino foi montado no meio do shopping. Dentro dele, as crianças têm contato com um painel de controle e telas de TV, que exibem o fundo do mar. Além de um periscópio, para ver o que acontece na superfície. Aqui eles escorregam e vão direto para o mar de bolinhas. E logo depois, para a Sala das Estrelas. E para finalizar, as crianças participam de uma oficina de pintura. Ter a oportunidade de vê-los, né? Saber um pouquinho da história, da trajetória. Eu adoro os gritos! A exposição vai até fevereiro e a entrada é gratuita. O Jornal em Tempo fica por aqui. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.